Uma palavra tão linda já faz esquentina se faz lembrar Com cento sete declinhas e todas juntinhas se recativar Cativar é amar, é também carregar Um pouquinho da dor que eu sei te levar Cativou, disse alguém, nosso Senhor te inspirou Revolta, é você pelo que carizou Não percebe tão só entre homens também Vou tentar cativar viver perto de alguém Cativou, disse alguém, laços fortes criou Responsável do tempo pelo que cativou 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 Tchau, tchau.